Bom dia, minhas meninas destruídas. E aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Por aqui, tudo bem, graças a Deus. É, graças a Deus. Tampa, maçanela. Estou aqui já na função do almoço, né? Como a gente tem aula, então, estou aqui no almoço. O que é que você quer dizer? Tchau, maravilha, gente. Estou aqui já correndo, gente, para fazer almoço e criança tem aula hoje, né? Cozinhando feijão, para vocês conseguirem salvar a aula. E é isso, gente. Vou mostrar para vocês aí o que eu fazendo almoço, para que você gravar. E bom dia aí para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia. Ô, você está indo lá? Pedro. Não é que eu vou tentar ali para a gente burrar? Sim. Não, vem. Tira assim, mamãe. Tira assim. Tira assim. Assim, ó. Assim. Hã. Esse aqui é o celular. Ah, quer o celular? Calma. É assim, ó. Tá, a mamãe vai virar. Calma aí, calma aí, calma aí. Mãe, não é que eu... Mãe, não é que eu... Mãe, não é que eu vou mostrar você. Pera aí. Não tem o seu olho. Mas quero não ter o seu olho. É, é, andar. Tá, tem o seu... Por favor. O que você quer falar? É só um menininho. Eu quero fazer o meu olho. Ah, você fez maquiagem. Você quer mostrar, pessoal, sua maquiagem? Aham. Então mostra. Fecha o olho para o pessoal ver. Aqui, ó. Que linda. Você fez sozinha. E o batom? Você passa o batom? Não. Então pega lá o batom, para não passar o batom. Pega lá o batom. Vem passar o batom, pessoal, vê. Cadê aquele outro? Só. Passa o batom. Faz. Faz. Nossa, que linda. Ela. E ela. Pessoal, enquanto o almoço está pronto, eu pedi para o almoço que trabalha em casa olhar a comida. Enquanto isso, eu desci aqui embaixo para brincar com as crianças, né? Olha o Pedrinho ali. Olha ali. Tadinho. Olha a mãe. Vira o Pedrinho para lá. Vira, vira, vira. O mais já está indo. Ô, bosta. Estrela é uma bosta. Uma bosta seca. Olha lá. Cuidado. Cuidado com o seu irmãozinho. Lindo. Lindo. Passando direitosa. Vira. Hã. Vira. Vira, vira. Agora. Ini. Capa. É. Vira. Vira. Música É na trave Pedro, esse é da sua irmã Deixa aqui Olha o seu aqui Calma, calma Tem outro Não, esse é da sua Pedro, esse é da sua irmã Não Tem que limpar, né, o cavalo Galera, terminei de fazer uma progressiva Agora Olha isso aqui Os cabelinhos tudo arrepiados Por causa da prancha, né Mas eu ainda vou lavar, tá Vou lavar ainda hoje esse cabelo aqui E deixa eu falar pra vocês, gente Eu acabei de colocar meu cabelo Vou fazer mala Porque amanhã A gente viaja A gente vai viajar Pra não ser a gente que vai Então eu vou começar aqui, ó Arrumar a mala Vou começar aqui Arrumar a mala Vou começar pelas crianças Eu sempre gosto de começar pelas crianças, né Depois eu faço a minha E aí Eu vou mostrar pra vocês aqui Um pouquinho de como que vai ficar E é isso Então eu vou começar a falar pra vocês Eu vou começar a falar pra vocês